Oi gente, tudo bom? Eu sou a Laura Cuxins, que tem esse canal aqui no YouTube, Blush Batom e blá 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 E hoje eu trouxe pra vocês mais um Laura Indica Bom, vocês vão notar que a luz tá um pouco estranha Eu tô com uma iluminação nova, que é ótima Mas a luz do meu quarto queimou Então eu tô só com a luz da câmera Mas aí eu falei, ai, não quero deixar de gravar Bom, vamos lá Hoje eu trouxe uma indicação de filme pra vocês Eu não sei se eu já fiz Laura Indica de filme Mas enfim Sexta-feira eu assisti o filme Aquários, do Kleber Mendonça Filho E eu gostei muito, muito, muito E aí eu falei, acho que eu vou compartilhar isso Em primeiro lugar é um filme brasileiro Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse mito Que o Brasil não tem coisa boa, não tem filme bom É... e eu acho tão bom quando a gente vai ao cinema e assistir uma coisa nossa e boa, sabe Que a gente precisa compartilhar isso Então vamos lá, eu vou levantar aqui os pontos positivos e negativos Se você não assistiu, pode ser que esse vídeo contém spoilers Então assista primeiro Ou talvez você só fique com vontade de assistir Um elenco... acho que eu vou começar falando do elenco Elenco muito bom, muito bom Sônia Braga, maravilhosa A personagem Clara É uma personagem elegante Ela faz, né Uma mulher com uma postura bem posta Educada, fina, elegante Que sabe falar Que sabe conversar Que tem Sempre um argumento na ponta da língua E ao mesmo tempo sempre muito classuda Muito educada Nos momentos de raiva Você vê que ela não extrapola Não passa dos limites Enfim Então, assim De uma naturalidade Ela faz É tão real, sabe Que é gostoso de assistir A filha me chamou muito a atenção Eu não sei como se pronunciou o nome dela Maeve Jenkins Maeve... Maeve Jenkins Não sei se é assim que fala Mas... Maravilhosa Eu já gostava dela Ela fez a novela Regra do Jogo E eu achava que ela tinha uma... Uma linguagem cinematográfica muito boa E... É uma pessoa que você não cansa Nenhum momento você fala Ah, exagerou Ah, ali a atriz Não, é o personagem o tempo inteiro Então, gosto muito dela como atriz O Humberto Carrão Eu não... Não conhecia tanto o trabalho dele Mas, assim, novela Coisas da... Da televisão Mas, achei que ele tá bem no papel Ele tá irritante Né? É um personagem que irrita, gente Ah, deu vontade de levantar Dá uns três tapas na cara dele Então, ele tá muito bem Enfim, o elenco é todo muito bom Como é que ela se chama? Atriz? Zoraide Coleto Não sei se é assim que se pronuncia Enfim Maravilhosa Ela trabalha na casa da Clara, né Da... Sônia Braga E... Aquelas pessoas que trabalham na família há tempos Enfim, então elas têm uma relação de amizade também E ela é maravilhosa A atriz é maravilhosa A personagem é uma querida Nossa, é... Eu acho que foi o que mais... Me... A personagem que tem mais... Conquista mais empatia, sabe? É... Nossa É uma personagem que conquista o público É... Uma delícia de assistir Boa atriz, sabe? Uma atriz... Ai, gente E aí eu acho que são vários temas Que são abordados no filme Que valem a pena Primeira coisa que eu já aviso pra vocês Se você não assistiu e quer assistir Não vai esperando Esses filmes tradicionais Que começa tudo tranquilinho Daí acontece uma coisa terrível Ou uma coisa assustadora Ou uma... E tudo muda Não é isso, tá? É um filme que vai falar De questões do comportamento humano De sentimento De afeto De uma família De dia a dia É um filme que vai trazer A questão da sexualidade pra mulher Pra mulher que já tem alguma idade Que já se separou Já é viúva Enfim, então... Muito bom Muito bom Achei de uma sensibilidade incrível A linguagem O texto Os olhares A fotografia do filme Muito bem feito Muito bem feito É um filme que o tempo inteiro É um jogo de câmera Assim, uma coisa Acho que... Eu não entendo tanto Mas enfim A sensação que eu tenho É que o tempo inteiro A gente fica achando Que alguma coisa vai Vai acontecer Vai assustar Vai... Sabe? Tem momentos que a gente fica Ai meu Deus O que vai acontecer agora? E nada acontece Quer dizer, nada acontece Porque eu digo assim Nenhuma coisa Fora do normal acontece Rapidamente Conto a história da Clara Ela mora num apartamento E estão comprando O prédio inteiro Pra demolir Fazer um novo... Um novo edifício Enfim E ela não quer vender O apartamento dela E todo mundo acha Que ela tem que vender Porque oferecem Um preço acima Do normal Enfim Os filhos ficam preocupados Né? Dela morando Num apartamento De um prédio Que não tem segurança Que não tem mais ninguém Que não tem vizinho Os caras da... 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 Imobiliária Da empresa De engenharia Enchendo o saco dela Pra ela vender O apartamento E ela fala Quero vender Aqui tem uma história Sabe? E aí que entra uma parte Assim... O início... O filme é dividido Em três partes E o início A sensação que eu tenho É que ele vem Pra contextualizar E pra dizer A importância Que aquele apartamento tem E... E... Trazer um pouco Da história da família dela Eu acho Minha opinião Que essa primeira parte Poderia ser um pouco Mais enxuta É um filme longo De duas horas e meia Então talvez ali Se enxugasse um pouco Mas não me incomoda Assim... Acho que é Uma coisa que eu levantei Porque... Às vezes as pessoas falam Putz, duas horas e meia É... Ai, achei cansativo Então talvez ali Poderia enxugar um pouco Mas tem uma personagem Tem a tia dela, né? Que é... Que aparece no início do filme E que aí sim Traz as... Né? Essas... Reflexões sobre O que que é uma senhora De, se eu não me engano 70 anos É... O que que ela pensa Como é Por dentro da cabeça dela Como ela é vista E quais são as... Os desejos E sonhos E qual é a... A situação Como é a realidade dela Então eu acho isso Muito bacana E aí um outro tema Que é abordado no filme É o câncer de mama Mas mais do que o câncer de mama Até porque não mostra O processo da doença, né? Isso já aparece depois Ela já recuperada Já curada O que que é pra uma mulher Não ter um seio? Né? O que que é pra uma mulher Não ter um símbolo O que pode ser considerado Um símbolo da feminilidade E como que ela lida com isso E como os outros lidam com isso Eu gostei muito do filme Muito, muito, muito Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa que eu quero falar Ah, é um filme que se passa Em Recife Né? Na... O apartamento é na praia De Boa Viagem Então acho que é gostoso Também respirar outros ares Porque normalmente é Rio São Paulo Rio São Paulo Então isso também é um ponto positivo Há um outro ponto Que eu senti um pouco De falta, assim É... É muito claro Que se passa em Recife E aí que eu senti um pouco Eu senti falta do sotaque Em alguns atores Em alguns momentos Eu senti falta Às vezes eu acho que O sotaque tinha que estar Um pouco mais carregado Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês assistam Esse filme Que gostem como eu gostei Como eu falei Não é um filme Blockbuster Não vai esperando isso É um filme emocionante Que você ri Você chora Toca Muitas coisas A gente se identifica Fala de afeto De sentimento De família Então fala da gente Também De certa forma E... E é isso Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça de avaliar Deixa seu like aqui Que é muito importante Comenta aqui Se você tem vontade de assistir Se você assistiu O que você achou Se você gosta De vídeos assim Também Me deixa saber De Laura Indica Normalmente eu faço Filme, livro Peça de teatro Restaurante Enfim Deixa aqui pra eu saber Me acompanhe nas redes sociais Estou Laura Coxinski No Instagram Twitter E no Snapchat E é claro Que eu espero você No próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau